A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. O inverno está aí, e o frio não se intimidou. E nesta estação do ano, muitas pessoas passam frio por não ter uma roupa quentinha para vestir. Que tal doar aquele agasalho que você não usa há muito tempo? Dê uma olhada com carinho no seu guarda-roupa e selecione um blusão, calça, touca ou luva e faça uma doação. Participe da campanha do Agasalho 2018. Entregue a sua doação na Lagoa TV ou na Secretaria da Assita, no Centro de Tapes. Vamos juntos fazer o inverno com mais amor!